Olá, eu sou a Mariana e criei o primeiro cartão físico do Mundo Digital que te oferece 10% de desconto em vários restaurantes. Esses restaurantes são os restaurantes que eu considero um 10% em cada categoria, como por exemplo este, este e muito mais, como vocês vão poder ver ao longo destes 3 vídeos. Hoje vamos começar a nossa tour por Lisboa e no próximo episódio vamos estar no Porto, mas se vocês quiserem podem também usar o cartão online em vários restaurantes, o que permite que vocês o utilizem em vários pontos do país. Este cartão está disponível em www.marianabossi.com, não tem mensalidades, não tem limite de utilização e não tem complicações. Para usares basta assinares o verso do cartão, pedires a tua refeição com 10% de desconto e os aproveites até ao final do ano. Tudo explicado, já estamos com alguma forma, portanto vamos começar a nossa rota. Let's go! Eu odeio a Mariana, posso ir? Então Mariana, posso começar a gravar? Sim. Alô! Como é que está, malta? Hoje vamos começar a usar o cartão em Lisboa. Está aqui o meu cartão, bem comido. Bem, isto basta assinar, ainda tenho que assinar, não é verdade? Mas basta assinar e começarmos a usar e a primeira localização onde eu vou usar o meu cartão. Eu vou usar 10% com E na Tijela. Já, não é? Tijela, Tijela. E é para dizer assim bem rápido como eu vou. E praticamente são restaurantes de pokeballs. Portanto, eles têm duas localizações, entre campos e restelos. Escolhi o restelo, faz temas panada e etc. Tem assim uma boa vibe, uma vibe. A vibe dos betos. Já, a vibe do Kiko, do Francisco Antunes, o beto do canal. Já, enganei-me, é besta do canal. Eu vou fazer provas, vou mostrar os sítios, vou mostrar tudo aquilo que vocês poderão encontrar em cada restaurante. Portanto, acompanhem-me porque vai ser muito bom. E vão ter fome, portanto, vão buscar alguma coisa para comer. Até já! Mais um restaurante entrar para o cartão neste preciso momento, malta! Pessoal, já chegámos ao Tijela. Já estamos aqui no Restelo, estou aqui com o Tomás, que é o dono e que se juntou a este projeto. Deixa-me pensar nas perguntas. Sim, sim, sim. Qual é que foi a ideia para o nome? O nome é muita gira. Olha, o nome tem um segredo por trás que eu não posso revelar ainda. Mas o nome era de forma a que tivesse escrito como as pessoas dizem. E não como se tivesse escrito da forma certa. Todos os sábados e domingos e aos feriados temos paquetas, tostas, essas coisas todas muito boas e muitas giras. Ai, não faz ideia. E a nossa Tijela Burger é um hambúrguer de boviches construído. Fazemos um molho de queixada aqui. E depois temos cebola roxo em pícoles, tomate e uma base de arroz. E nós vamos experimentar hoje. Vamos experimentar hoje. Então já tenho aqui o primeiro prato que nós vamos provar, que é o de salmão. Tem um aspecto incrível, tem muita cor. É por isso que é um 10. Para lá começar isto, estou com muita fome. A verdade é essa. Mas, o meu paladar nunca engana. Vamos provar dois pratos, o poquet de salmão e o Tijela Burger, que está aqui. Trouxe o meu assistente, Francisco Antunes, não é essa outra vez? E tem aqui também uma limonada de maracujá, que eu gosto sempre de limonadas diferentes e este sítio tem. Portanto, este sítio é saudável, é diferente, é especial. Portanto, bora lá provar o primeiro prato, o poquet de salmão. Isto é bem bom. É bem bom. Eu fico sem palavras. É um tempo! Pronto, e agora vamos provar isto. Eu já vou dar as minhas controlações. Ah, nunca tinha provado isto assim. Ouve, já é menos bom. Vamos ficar-se lá o vídeo, vamos ficar por aqui isto. Até logo, bem-vindos. Primeira localização, done. Tenho a certeza que vocês já estão convencidos, mas a próxima, fui! A próxima é de doce. Vamos agora visitar o ateliê onde fazem os cupcakes do Fargo's Bake, uma marca que eu conheci há muito pouco tempo e que eu achei logo, que era o Fargo's Bake. Resultou, no início, porque estava tudo em casa e as plataformas de Uber e de Lourdes estavam iguais. Quantos dão aquele seguro, não é? E depois os bolos. Mas os bolos estão a crescer, cada vez mais. E faz quantos por dia? Tenho noção? Bem, cupcakes, por exemplo, 70 por dia, com liberais de 40. E pronto. Os cupcakes, acho que é fácil. Para mim, na cozinha, nada é fácil. A ideia é agarrar o saco aqui e virar. É para fazer pressão. Faz pressão, faz pressão. Sobe. Ticou um bocadinho torto. Vamos tentar outros. Podem comprar no Mercado de Contorico, no nosso balcão. Contém cupcakes, browns, temos uns potes também e fatias de bolos. Ou então, puramente, o nosso contato, além disto, bons aniversários. Vou estar atento, vou estar atento a este bolígio. Aquela deve achar-se boa. Vamos voltar, tudo bem? Bem, pessoal, já tenho as minhas caixinhas. Vamos agora fazer a prova e dar o nosso 10. Porque sim, todos os restaurantes deste cartão já são, à partida, um 10. Mas eu quero-vos garantir que isso é verdade. Dentro destas caixas está cada um dos cupcakes que eles tinham hoje e cada um dos brownies. Isto é bom, por exemplo, até para encomendar para festas, para encomendar se tiverem um jantar lá em casa. É sempre fixe para receber pessoas. Hum, gostando. É, pronto. Este, para mim, ainda é melhor que o Red Velvet e o outro já era incrível. Não sei se estou a dizer bem, mas eu acho que isto é caramelo, com nozes. Provavelmente os melhores brownies que eu já comi, por isso é que é um 10. Bom, estamos aqui, à porta dos elevadores, do Amoreiras, porque o próximo restaurante, o Mother Burger, que existe em 4 sítios, em Lisboa. Nós agora estamos nas Amoreiras, que é uma das localizações que eu mais gosto. É muito calma, dá para estar chill, a primeira vaca. Nós agora vamos lá ver o que é que eles têm e vamos provar também. Não, ladrão, ladrão! Ah, bom! Comprou, não tem, não é? É só 10 euros! Oh, eu vou deixar a eat完 mega rs. E agora, amore! Ah! Eu não estou a babar por todo lado, malta. Que que é isto? Nós pedimos 3 hambúrgueres, eles têm mais, e eles são todos vegans, sem nada de origem animal. Também têm batidos incríveis, eu nem sabia disso, mas eles têm, eu nunca pedi, a primeira vez que eu vou provar, têm um batido de banana. Temos aqui também, por exemplo, umas bolinhas, não sei o que é, mas vou provar. Então, este hambúrguer aqui é dos mais simples que eles têm, é do menu Kids, e é imitar a galinha, tipo, é seitan, mas vai saber a galinha, com menos é isso que eles prometem. Será? Hum! Que bom! O que é que vai comer? É mesmo bom! Acho que eu não sou. Tenho aqui um queijo. É o queijo vegano, eu estava a reconhecer este sabor do queijo. Eu acho que toda a gente que fala vegano e não vegano, eu não sou vegano e adoro. Isto basicamente é um hambúrguer proteína dele, e tem muito bom aspecto, tem sim um aspecto avermelhado, mas parece-me carne, tem a ver? É melhor que carne, tem melhor aspecto que carne. Adoro! Vocês vão amar isto! Se vocês não forem de Lisboa, têm que vir a Lisboa para o quarto. E parece iogurte de banana. Não sabe a oreu, sabe? Tipo, sabe uma oreu, uma mistura de oreu, será que chatele? Não sei explicar. E este aqui é um frito de iogurte de banana. Ao topo. Let's go! Então pessoal, estou aqui na Baixa de Lisboa e existem aqui 3 grandes hotspots onde vocês podem usar o cartão. Onde é o Santini? Vocês devem conhecer tão bem os melhores lados e muito tradicionais que nós não vamos hoje, no primeiro episódio da manhã. Nós vamos agora o Babalev e o Pop Cereal. 2 pontos. É para babar, malta. É para babar. Se vocês não babarem agora... Se vocês não comprarem agora o cartão, eu não sei mais o que é que é de fazer. Vamos lá. Estes dois sítios agora. Bora. Está aqui o café. Já não preciso. Vou ao Babalev agora. Obrigada. Me. O que é? Me. O que é? Me. O que é? Não quero! Pessoal, este aqui está sempre cheio, ok? Há sempre fila porque é mesmo bom. Mas a fila anda rápido e vai ao mesmo tempo. Vou-vos mostrar as coisas deliciosas que eles têm e também fazer uma prova. Como é óbvio? Qual é a origem deste nome, o Babalev? Sugeriu-me de uma tema que nós tivemos no início do projeto. Nós queríamos ser um bocadinho diferente dos outros. Sim. Porque o Babalti existe muito na Europa e depois nós achámos que o tema do laboratório seria diferente. E agora estão a trabalhar na expansão, não é? Sim, nós estamos a planear abrir mais lojas porque obviamente agora a pandemia está a acabar. E o Doroyaki, foi uma inspiração dos Doraima? Ou como é que surgiu? A Doroyaki é mesmo, vem da banda desenhada de Doraima. A minha preferida é esta do meio, a da fruta. O que é que eu vou levar comigo? As outras, Bia, toma. Para mim. Kiko, esta é para ti? E eu como lixo, como sempre. Vamos. Estou a ser eu por ti dentro. Então malta, aqui na Pop Cereal nós podemos fazer os nossos próprios cereais ou então escolher os mixes que eles têm já preparados, que eles realmente são deliciosos e portanto já tenho tudo preparado para vocês. Para além de estes smoothies bem complexos, eles têm também uns hambúrgueres congelados lá dentro. Eu confesso, nunca experimentei mas fica para a força. Eu escolhi os meus cereais preferidos. Não são os meus cereais preferidos, são um dos meus cereais preferidos. Fruit Loops. Comos o nosso leite por cima dos cereais. Depois é só desfrutar os nossos 10% de desconto com o cartão. Isto responde à pergunta de sim, que seria as primeiras leite depois. Como é que senhora esta voz? Belga. Será belga? Tipo, se não é belga é parecido. Pessoal, isto está a escorrer por aqui abaixo porque isto é chantilly, ok? Mas não faz mal. Isto aqui é mesmo messy. O sítio é para ser assim. Como vêem, o sítio tem um monte de coisas a acontecer. É uma confusão e é por isso que eu gosto dele. Dei muito sabor a Chocapique. É um chocolate muito doce, mas não é enjoativo. Ao bocado estava a dizer, eu acho que não vou conseguir beber isto tudo. Mas eu vou conseguir beber isto tudo. À volta. É um 10! Caraca! Está um cheirinho no ar. Percebe-se logo onde é que nós chegámos. A Miss Piggy! Aaaaa! Aaaaaah! 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 Já tenho aqui o meu leitão para uma pessoa. Vocês podem encomendar no site, ir buscar a Campo de Aurico ou a Alvalade. Neste momento eles estão em duas lojas, mas quem sabe poderão abrir mais. Se vocês usarem muito o vosso cartão, este leitão me cheira tão bem que maravilha! Não sei se já repararam, mas só existe um único restaurante por categoria. São esses que eu considero um 10 e nós estamos mesmo a acabar, eu estou com muita pena, mas estamos a chegar ao último restaurante do vídeo que é o Guacamole, que é mexicano. E é só espetacular. Conheço também há muito pouco tempo, conheci este ano e falei tipo, não, não, este restaurante tem que ir para o meu cartão e portanto nós vamos agora provar na queixadilha. Uma bebida, agora não me lembro do nome, mas é muito bom, podem usar o cartão, estou em um 10, tem que ser o cartão, vocês têm que assinar, é ilegal usar sem assinatura. Vámonos! Guacamole GMG está disponível em 5 sítios, não me experimentamos com pasta gana, só experimentei do centro de plomo e adorei a experiência e agora só espero o melhor desta campanha. Me parece muito bom. Então, basicamente, eles têm aqui várias combinações, eu adoro as quesadilhas, confesso que já provei as margaritas, a tal bebida que eu não sabia o nome, está ali isto, margarita de morango, foi que eu provei, é só o faquinho. E pronto, nós aqui podemos combinar ingredientes, eles têm o Guacamole, que é a estrela, têm o queijo, têm aquela mistura com o milho e ali vocês têm o menu, podem logo ver o que é que vão comer, pois é muito rápido até chegarmos ao final da linha de montagem e vocês poderem provar, finalmente, as verduras. Este restaurante é um 10 e é o último deste episódio. É um chicano, tem sabores incríveis, dá para misturar coisas. O que é que nós queremos mais? Há milhares de combinações que nós podemos fazer. E eu tenho aqui uma mesa bastante composta com um 10 aqui. Casadilha, malta, tenho que pedir isto quando vierem aqui, é obrigatório. E a margarita, obviamente, eu já estou toda alcoholizada, estou toda alcoholizada e já provei também os tacos. Esta aqui é a que eu nunca provei. Pronto, vamos a isso. Vamos aos toutopos. O objetivo é nós conseguirmos tirar com estas batatas o máximo de ingredientes possível e pôr tudo na boca. Eu acho que nós terminamos da melhor forma nesta esplanada incrível. final do dia, uma margarita, todo de bom, de bueno, de bien. Entendeu o que tem? Não tenho mais nada a dizer a não ser que compre o fucking cartão e já acabou. Só aqui que posso levar isto, está bem? Obrigada. Pessoal, a mala para o Porto está feita. Eu estou muito acismada para vos mostrar os restaurantes do próximo episódio. Portanto, fiquem com imagens do próximo vídeo. Então, amorzinho, vou provar um bocadinho. Sim, estou na boquinha. E isto aqui é cuscú. Não, não me vais dar, fala a menina. Na boquinha, vamos. Tire, vamos.